Fala galera, beleza? Quem tá falando é o Troll, trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez, galera, eu tô trazendo um vídeo aqui com o Vini e a gente vai jogar aquele jogo lá do Keep Talking Now Battle Explodes. Nesse vídeo eu vou estar com a bomba, né, pra desarmar ela e o Vini vai estar lá no manual pra tentar me ajudar. O Vini é um péssimo ajudante, então galera, me desculpe qualquer merda que deu. A gente vai tentar um milhão de vezes, a ideia era fazer duas bombas, mas a gente é tão burro que a gente mal conseguiu fazer uma. É isso, fica com o vídeo, já deixa o seu like, valeu. Fica com o vídeo. Vamos lá, Vini, 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 Vini. Oi, joguinho novo, joguinho novo, joguinho novo, joguinho novo, bomba 2, bomba 2.1, é novo pra gente que baixa as coisas depois. Bomba 2.1, vai, tá com o manual? Aham, vai. Aham, vai, beleza. Tá, a bomba tá aqui. Tem dois, tem dois bagulhos de fio, vai no, vai em um, um de fio, quatro fios. Pera, 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 tá, quatro fios? Quatro fios. Tem mais de um fio vermelho? Não, tem um fio vermelho. É, o último fio é amarelo? Não, é azul. Tem precisamente um fio azul? Não, tem dois azuis. Tem mais de um fio amarelo? Tem um amarelo. É tudo ao contrário. Corte o segundo fio. Beleza, 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 beleza. Mais fio, mais fio, mais fio. Fica aí, seis fios, seis fios. Não tem fio amarelo? Tem um amarelo. Tem precisamente um fio amarelo e mais de um fio branco? Sim. Corte o quarto, o quarto fio. Beleza, beleza. É um bagulho com um losangulo com quatro quadrados coloridos e tá piscando... Não, é um losangulo com quatro quadrados. É tipo aquele jogo de decorar sequência. Tá piscando o azul na tela. Tá piscando o azul, tá piscando o azul, tá piscando o azul. Meu Deus, como que eu vejo... Luz azul, sem erros, um... É, sem erros, vermelho. Quê? Eu não sei, é o que tá aqui. Peraí, 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 calma. Eu tô mandando, eu tô mandando merda. O número de série tem uma vogal? Calma. O número de série tem... Não, o que que é vogal? Pera. Não tem nenhum... Não tem nenhuma vogal, não tem nenhuma vogal. Tá, tá, tá. E tu já errou uma vez, né? Já. Tá piscando o azul? Tá piscando o azul. Então piscando o azul. Aperta o azul. Tá. Agora tocou o azul. Amarelo. Amarelo. Verde. Porra, não é. Ah, tinha que... Explodiu. Ah, não, mano. Tomar no cu, tá na outra bomba já. Bora, tamo. Quadradinho. É, figuras. Figuras, figuras. Tá. É um E ao contrário, uma estrela, um C ao contrário com um ponto no meio e um... O balão. O balão? É um O com um pinto. Tá, O com um pinto. Tá, é primeiro... Deixa eu falar do que era, eu perdi. Eu tô perguntando qual é, bicho. Primeiro é o E ao contrário. Depois o O com um pinto. O C ao contrário. Tá, eu já sei qual é o outro, né? Sobrou um, vai. Botão vermelho escrito hold. Botão vermelho, pressione e imediatamente solte. Tá, foi. O bagulho de sequência de novo que a gente perdeu. Tá piscando o amarelo. Tá, não tem erro, né? Não. Não, tem um, tem um, tem um. Eu apertei quando tava falando, tem um erro. Vermelho. Tá, foi. Agora deu amarelo, vermelho. É porque, tipo, agora tá dando pipo. Amarelo, vermelho. Espera aí. Quando... Ih, mano, fodeu. Quando é vermelho, é amarelo. Explodiu. Eu buguei, velho. Porque eu nem olhei o bagulho de sério. Puta que mario, velho. Isso porque a gente queria fazer duas bombas dentro do vídeo. Tá, vamos no primeiro, nos mais fáceis. Vai no figuras. Tem um C de direitos autorais. Aí pensa que tem um 3, só que quando foi fazer o final do 3, a caneta escorregou e foi pro lado direito. Tá, tá, tá. A bunda com o T em cima e uma estrela. Tá. É primeiro o copyright. Depois a bunda. Depois o 3 que a caneta divisou. Tá. Fios, fios, fios. Seis fios. Se não tiver fio amarelo. Tem um. Precisamente um fio amarelo. É. E mais de um fio branco. Não tem fio branco. Não tem fio vermelho. Tem um fio vermelho. Corta o quarto fio. Foi. Labirinto. Tá. Eu vou falar onde estão os círculos e depois eu falo onde eu tô. O primeiro círculo tá na primeira coluna, na segunda linha. Ou seja, ele tá encostado na parede do lado esquerdo. E o último tá na última coluna, na terceira linha. Eu tô na terceira coluna, penúltima linha. Tá, beleza. Vai pra esquerda. Continua. Vai pra esquerda. Tá. Pra cima. Puta que pariu. Tá. Pra cima. Mais um pra cima. Tu vai chegar no círculo. Tá, cheguei no círculo. Mais um pra cima. Direita. Direita. Baixo. Esquerda. Baixo. Direita. Baixo. Direita. Cima. Direita. Direita. Pra baixo. Pra baixo. 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 Esquerda. Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê E aí, caralho. Mano, que merda.